E aí galera, sejam bem-vindos ao canal do Rizão. Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que a gente cria um conteúdo. E que conteúdo que é esse que eu tô falando? Eu tô falando de uma rotatória. Vocês lembram na minha série, na campanha, o Império do Rizão, que eu tô criando algumas rotatórias para minhas highways, só que elas são muito tortas. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui em ferramentas, editor de recursos, carregar, temperado, selecionar, ele tá carregando aqui. Legal. Tá vendo isso aqui? Elevated Roundbound, é isso que eu quero, quero mexer nesse cara aqui. Esse aqui eu baixei no, esse recurso eu baixei no workshop, então é só procurar por Elevated Roundbound que você vai encontrar. Vamos dar a carregar. Aqui ó, tá vendo? Ele é uma rotatória bonitinha. Como é que o cara fez a rotatória bonitinha? Bem, aí outra história. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou excluir o resto. Por quê? Porque eu só quero a rotatória. aqui ó, pronto. Deixa eu ver o que que é isso aqui. Ferramenta de captura de tela. Pra que que serve isso aqui? Será que é um print screen que eu tenho que fazer aqui? Sei lá. Bem, tá pronto. recortando, né? Recortamos a rotatória. Aí a gente vem aqui. Salvar opções. Deixa eu ver. Não. Salvar recurso. Ah, eu apertei o botão e ele soltou print mesmo. Então eu vou colocar aqui. aqui. Risão rotatória elevada. Rotatória elevada do risão. e elevada. Vamos lá. Salvei. Beleza. É isso aí. A gente acabou de criar uma rotatória. Então eu vou sair aqui, ó, no jogo, no jogo, para o menu principal e vou mostrar para vocês. Vou carregar um jogo aqui. perto do risão 2, esse aqui. Pode ser qualquer um. Esse não é exatamente o estágio atual que nós estamos. mas olha só. Tá vendo essas rotatórias tudo fudido aqui, assim, ó. Olha isso aqui, tudo fudido. O que eu vou fazer? Vou vir aqui. Tem aqui, ó. Ah, cadê? Deixa eu aumentar a velocidade aqui, que a gente tá meio sem grana aqui nessa parte agora. Aqui, ó. Ó, rotatória grande. Não. Risão. Rotatória elevada. Esse aqui, ó. Esse é um que eu fiz, que ele é um pouco diferente, ó. Esse aqui depois eu vou mostrar como é que usa. Ó. Esse aqui é bonitão. Mas é esse aqui que a gente vai usar. Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar que eu vou dar pause. Ó. Tá vendo? Ah, vamos colocar aqui. Ah, só que olha isso aqui que interessante. Essa rotatória, ela não tem... Ah, tá vendo? Ela não é... Aí, ainda coloquei errado. Ela não é uma rotatória dessa aqui. Então o que a gente vai fazer? Vamos sair. Sai do jogo. Menu principal. Vamos lá. Opa. Cancela. Ferramentas. Institutor de recursos. Carregar. Selecionar. Vamos voltar e arrumar esse cara aqui. Aqui, ó. Isso aqui é uma. Isso aqui é uma... Que eu tinha feito lá. Um teste. Isso aqui é outra aqui que tem outro teste. Vamos clicar aqui. Carregar. Beleza. Rodovia. Aqui. Upgrade. Vamos dar upgrade, ó. Pronto. Ó. Bonitinha. Redondinha. E... Totalmente... Highway. Então vamos salvar. Salvar recurso. É isso mesmo. A rotatória. Ahn... Não. Peraí. Pronto. Apertei um botão. Apertei outro. Apertei outro. Apertei outro. Apertei outro. Apertei mais um. Apertei mais um. Apertei mais um. Acho que é isso aqui. Ótimo. Vamos lá. Salvar recurso. É isso mesmo. Ahn... Beleza. 10 e 32. 16. É isso aqui. Essa rotatória aqui. Aí vamos colocar aqui. Rotatória elevada do risão. Beleza. Vamos salvar. Ahn... Sim. Salvamos. Agora a gente sai do jogo. Voltar para a tela principal. Beleza. Vamos carregar o jogo aqui de novo. Rizão. Vá. Beleza. Agora vamos vir aqui de novo. Apagar. Legal. Eu até esqueci que a gente está sem dinheiro. E eu cortei a rua aqui. Beleza. Vai dar várias merdas. Apertei. Apertei. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Vem aqui. Préstimo. Ahn... Pode fazer. Já tem. Préstimo já. Ahn... Ahn... Aqui. Vem lá. Coloca ela aqui. Beleza. Olha isso aqui. Acabou o dinheiro. Essas músicas do Starbound são muito engraçadas. Olha isso. Pronto. Olha. Se agora não ficou a rotatória decente. Olha. Aqui ficou um pouquinho virado, mas... Olha isso aqui. Olha que coisa mais nojenta. Olha essa aqui. Não. Essa aqui então, mano. Essa aqui é fantástica. Essa aqui é uma daquelas rotatórias que vaza. Então a gente faz ela com essa aqui, ó. Tá vendo? O problema... Que essa rotatória ela é um pouco grande, tá vendo? Então ela não vai... A gente pode mexer. Vai ter que trabalhar muita coisa. Olha aqui como tá o trânsito aqui. Mas essa versão da cidade já... A gente já resolveu os problemas de trânsito. A gente tá na versão um pouco mais avançada. É só mesmo pra mostrar pra vocês. Como é que vocês conseguem criar um recurso rápido, básico. Através de um recurso de uma outra pessoa que já criou algo próximo do que você quer. E botar no jogo. Bem, é isso aí galera. Espero que vocês tenham curtido esse micro vídeo. E é isso aí. Valeu, grande abraço e até mais.